Agora eles vão vir na nossa, lindinho, bora fazer? Vão vir, vão vir, bora, bora, bora. Bora fazer a play. Ó, eles vão vir pra cá, viu? Pra esse bomba aqui. Talvez não venha no meio, não. Mas vamos fazer aqui o muro. Bora. Pra tancar, você flash, a gente olha. Se não tiver nada, a gente volta pra ajudar o cara dali. Por causa que vai ter ali, certeza. Beleza. Beleza. Ó. Vai. Ficou em cima? Ok, cheguei a bola. Peguei. Boa. Tá miado. Boa, lindinho. Batei. A gente joga demais esse jogo, lindinho.